Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Os discentes que apresentarão o tema sou eu, João Miguel e Letícia Falcai. Estamos apresentando o Grupo Bonde das Morena da Disciplina de Química e Farmacêutica II do curso de Farmácia da UEL. O tema do trabalho é eficiência terapêutica e redução da toxicidade com o uso da anfitricina B lipossomal. Falando um pouco sobre a história, em 1955 aconteceu o primeiro isolamento da anfitricina B a partir do fungos estreptomizes nodosos, mas foi só em 1959 que ela foi inserida na prática clínica. É usada desde então no tratamento de infecções fúngicas como candidíase e asperlogilose em pacientes imunocuprometidos. Devido ao seu espectro de ação e sua potência serem bons, todavia sua administração é apenas por via endovenosa. Agora falando um pouco sobre sua estrutura química, apresenta uma cadeia característica anfipática, contendo 37 carbonos que formam um anel macrocíclico fechado por um anel lactona e contém uma cadeia de dupla ligações conjugadas sem substituintes, além de possuir uma cadeia polihidroxilada com sete grupos hidroxila livres. Foi devido à alta nefrotoxidade da anfitricina B, que em 1990 novos antifúngicos foram descobertos, dentre eles a anfitricina B liposomal, com um índice terapêutico melhor e uma meia-vida mais curta quando comparado com a anfitricina B. A anfitricina liposomal é um poliofilizado que contém a anfitricina B em volta por uma membrana lipídica. Se concentram dentro das células fagocíticas e são capazes de se mover intactos através da parede celular para o ergosterol, onde é liberada a anfitricina B. Seus lipídios são a fosfotidilcolina de soja hidrogenada, que garante uma estabilidade dos liposomas e liberação mínima de anfitricina B na circulação. E o diasteuroil fosfotidilglicerol, que com carga líquida negativa permite a formação de um par de íons com grupo amino carregado positivamente da anfitricina B. Bom, falando agora do mecanismo de ação, a anfitricina B se insere nas membranas celulares fúngicas, mas especificamente no ergosterol, interrompendo sua função. Estravasam conteúdos intracelulares como íons e pequenas moléculas orgânicas, levando à morte celular. A região lipofílica da anfitricina B interage com a porção hidrofóbica dos fosfolipídios de membrana, enquanto a porção hidrofílica, representada pelos álcools, forma um canal hidrofílico por onde passam íons e nucleotipos. Além disso, a porção contendo carboxila, açúcar e hidroxila compõe uma cabeça polar que interage com a porção polar dos fosfolipídios de membrana, o que estabiliza o posicionamento do poliênio. Com base nisso, demonstramos, o nosso objetivo foi demonstrar como a formulação por lipossomal de anfitricina B altera sua toxicidade e melhora a sua atividade fúngica. Como resultado nas discussões, entendemos como o lipossoma altera o mecanismo de atividade antifúngica da anfitricina B. Isso se explica quando o colesterol na bicamada do lipossoma liga-se à anfitricina B, permitindo que permaneça associado ao lipossoma. Em vez de causar toxicidade, o que ocorreria se fosse libertado do lipossoma, pois se ligaria ao colesterol nas membranas da célula dos mamíferos. Em relação à sua toxicidade, o uso da anfitricina está relacionado a vários efeitos tópicos que necessitam de interrupção do tratamento, como um exemplo é febre, calafrios, dor de cabeça, náuseas. Mas por que isso ocorre? Imunologicamente falando, a anfitricina ativa receptores do tipo TOL-like 2, o que resulta na liberação de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-alfa, interleucina 6 e 8 e prosaglandina E2. O encapsulamento da anfitricina B dentro de um lipossoma reduz significativamente a toxicidade, confirmando por taxas significativamente mais baixas de TNF-alfa e interleucina 1 e liberação de interleucina 2 no soro dos pacientes, que receberam a anfitricina lipossomal versus o desoxilato de anfitricina. Uma resposta reduzida de citocinas pró-inflamatórias também pode reduzir o risco de desenvolver insuficiência renal durante o tratamento com a anfitricina lipossomal, além da distribuição de preferencial de lipossomas em órgãos ricos em células retículoendoteliais. Como conclusão desse pôster, concluímos que o uso da fotericina B lipossomal aumenta significativamente a sobrevivência dos usuários e reduz a carga residual de fungos nos órgãos altos. Bom, então esse foi o nosso pôster e agora estamos abertos a perguntas e quaisquer dúvidas. Muito obrigada!